Meninas de 9 a 11 anos de idade já podem tomar a segunda dose da vacina contra o HPV. A imunização é de graça e está incluída no calendário nacional de vacinação. A infecção pelo HPV é a principal responsável pelo câncer do colo de útero. Mamães e papais, mais uma vez chegou a hora de levar as filhas de 9 a 11 anos para tomar a vacina contra o HPV. É só checar a caderneta de vacinação. Se a primeira dose foi feita em março deste ano, a segunda é agora, em setembro, seis meses depois. E a terceira, de reforço, é dada depois de cinco anos. Apenas uma dose não traz proteção. Então meninas que já fizeram fazer a segunda dose e meninas que não fizeram começarem agora o esquema de vacinação. A vacina está disponível nos 365 por dias do ano no posto de saúde. Mas o momento da mobilização nacional é o momento de criar esse esforço concentrado, chamar a responsabilidade dos pais, dos responsáveis, dos professores, dos educadores, das lideranças religiosas, dos profissionais de saúde para fazer com que nossas meninas de 9 a 11 anos possam se proteger da vacina contra o HPV. Até agosto, dois milhões e meio de meninas de 9 a 11 anos tomaram a primeira dose da vacina contra o HPV. Isso representa quase 51% do público-alvo. Já no ano passado, quando a vacina começou a ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde para meninas de 11 a 13 anos, a mobilização atingiu mais de 100% da população-alvo. Mas, quando chegou a hora de tomar a segunda dose, só 60% dessas garotas compareceram aos postos de saúde, enquanto a meta do governo era vacinar 80%. Agora, o Ministério da Saúde quer melhorar os índices e repetir a estratégia que garantiu o resultado na primeira etapa de vacinação contra o HPV. A ideia é incentivar estados e municípios a fazer parcerias com as escolas públicas e privadas para realizar a vacinação no ambiente escolar. Quando se envolve a escola na vacinação, além dos postos de saúde, os resultados são muito melhores. Isso tem muito a ver também com o fato de que meninas de 9 a 11 anos ficam menos doentes, procuram menos serviços de saúde e, no nosso calendário, praticamente não existem vacinas nesta faixa etária. É uma nova faixa etária que tem que tomar vacina. Por isso que as escolas, a mobilização feita nas escolas, garante uma grande cobertura e é isso que nós pretendemos na vacinação que já está acontecendo em todo o Brasil. Portanto, seja no posto de saúde mais próximo de casa, seja na sua escola, faça a vacina contra o HPV. A vacina contra o HPV, tomada por meninas de 9 a 13 anos, vai proteger essa geração contra o câncer de colo do útero quando elas forem adultas. E a experiência de outros países comprova. A vacina é segura e funciona. A vacina se mostrou segura durante os estudos clínicos, por isso foi licenciada. Em mais de 10 anos de experiência com essa vacina, 200 milhões de doses no mundo podem dizer que a vacina é segura. A faixa etária de 9 a 11 anos foi definida pelo Ministério da Saúde porque a vacina contra o HPV precisa ser tomada antes do início da vida sexual. Quem está nesta faixa etária e ainda não tomou a primeira ou a segunda dose da vacina pode procurar a qualquer momento um dos 36 mil postos do país para fazer a imunização. A vacina é segura e a vacina contra o HPV.